Olá, minha rapaziada! Como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, vamos falar da música Coração Cachorro, uma das músicas que está fazendo um grande sucesso na atualidade. O que acontece é que essa música é uma versão e o dono da versão original mandou recado para Avnevine e Matheus Fernandes. Vem entender o caso, mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é, rapaziada, recentemente eu trouxe um vídeo aqui falando para vocês sobre a música Coração Cachorro, que é um dos grandes sucessos da atualidade. Ela que está nos primeiros lugares dos aplicativos de streams e é um feat de Avnevine com Matheus Fernandes. O que acontece, como eu trouxe anteriormente, essa música é uma versão do cantor Janis Blunt e ela está fazendo grande sucesso, porém, ela já teve uma versão anteriormente aqui no Brasil que foi com a banda Calcinha Preta. Nessa última noite, o cantor postou um vídeo fazendo um remix com o Avnevine, até muito bom, da música ter esse alcance gigantesco e chegar até fora do país. O que acontece é que ele postou a música e no comentário ele falou que vai mandar os dados bancários para os cantores. Enfim, eu vou mostrar aí ele fazendo o remix da música. Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí que ele postou lá no seu TikTok. No comentário, o Avnevine comentou assim, meu Deus, obrigado, cara, sou seu fã. Porém, o que acontece é que na legenda desse vídeo ele colocou a seguinte frase. Ele colocou assim, eu vou ver aqui no tradutor para vocês, porque eu traduzi porque, pô, eu já passei muita vergonha aí. Ele falou assim, parabéns para os cantores, Enviarei os meus detalhes do banco em breve. Pois é, rapaziada. Como eu falei para vocês, coloquei na capa aí, vai vir processo com o Matheus Fernandes e a Avnevine. Foi só aí, só para chamar mais atenção para vocês, mas como ele deixou aqui na legenda do vídeo, ele vai mandar os dados bancários aí para os dois cantores. Supostamente, o que vai acontecer é que ele vai querer dividir os ganhos da música, já que, querendo ou não, a música é uma versão e não deixa de ser um plágio. Se ele entrar com o processo, claramente aí ele vai ganhar. Mas se Matheus Fernandes e a Avnevine, com certeza os caras não vão deixar isso acontecer. E vão tentar ali, a produtora... Eles não, na verdade a produtora vai tentar ali fazer um acordo para ver o que é que é melhor para ambas as partes. Pois é, rapaziada. Vale a pena ressaltar, como eu trouxe no vídeo anterior para vocês, tem outras versões de músicas que fizeram bastante sucesso aqui no Brasil, como músicas aí de Brisa Estar, de Natan e vários outros cantores que fizeram bastante sucesso aí na atualidade. O que acontece é que hoje é muito mais difícil você fazer música de diversão. Por quê? Porque a internet, ao mesmo lado que ela te ajuda, cara, ela também te deixa... ela te atrapalha, entendeu? Porque assim, rapaziada, antigamente, como a banda Calcinha Preta fez muito sucesso com músicas de versões, fez sucesso nacionalmente e internacionalmente. Naquela época, a internet não era tão avançada. Então hoje, praticamente, quando a música está estourada aqui no Brasil, ela começa a fazer sucesso em outros países, através do TikTok. O TikTok viraliza muito rápido. Você mesmo, com certeza, se você estiver navegando lá na plataforma, você vai ver vídeo de outras pessoas fora do país. Então as pessoas de outros países vão ver claramente músicas de cantores brasileiros, ainda mais a música Coração Cachorro, que ela está no primeiro lugar do Spotify. Se eu não me engano, também está em primeiro lugar lá no TikTok. Então assim, a música viralizou muito rápido. De uma hora para a outra aí, a música viralizou. Mas eu espero aí que não role esse processo, não role nada. Eu espero que ambos aí entrem em um acordo e seja bom aí para todos os três. No caso, Matheus Fernandes, Avni Vini e James Blunt aí. Pois é, rapaziada. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje explicando para vocês o que está acontecendo aí com essa música. Mas o que vocês acham disso tudo mesmo? Vocês acham isso bom ou acham ruim? Qual a sua opinião? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois ela é muito importante. Pois é, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto, coração. Tamo junto, rapaziada. Late coração, cachorro. Late coração. É nóis.